E aí, já decidiu a sua fantasia pra amanhã? Ele quer se fantasiar de um cara que matou nove pessoas no ano passado. Pode mudar de ideia. É só uma fantasia. Você acha que ele ainda existe? Por que essa fissura por ele agora? Você só fala disso. Não pegaram ele. E se ele voltar pra cá? Mãe, você já reparou no Jonathan? Peraí, não era... não era você que tava na loja? Senhor, o que você tá fazendo, hein? Não fui eu. Ele beba cheio de sangue no corpo, nas mãos, quando chegou aqui. Eu tô falando, era ele, eu juro. Ele tinha até a bolinha preta no nariz. Você é meio esquisito. Acredito nele. E por quê? Vai acontecer alguma coisa ruim hoje à noite. Não, eu sei quando ele tá mentindo e não foi. Tinha alguma coisa na voz dele, alguma coisa errada. Olha, tá tudo bem. Relaxa e tenta se divertir. E falando em surpresas, vem aí um convidado muito especial pra vocês. Vindo lá de Miles County, recebam Arte, o palhaço! Vamos, vamos. Aplausos Terrifier 2 1-9-0 Qual a sua emergência? Aplausos